Olha essa história agora. Uma mulher foi sequestrada pelo companheiro. Tudo indica que ele tenha feito isso porque não aceitava que ela fizesse uma cirurgia de vesícula. Vamos saber mais detalhes da prisão com o capitão Lenine Monteiro Branquinho, do Batalhão Rural. Capitão, bom dia. Conta pra gente como é que aconteceu essa história. Muito bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Bem, chegou ao nosso conhecimento no final da tarde de quinta-feira, através de familiares, que a ex-mulher teria ido à casa do seu ex-companheiro para buscar algumas roupas para poder fazer essa cirurgia. E que esse indivíduo teria sequestrado essa mulher, pego ela à força e levado para a região de Mato, já que ele residia em uma fazenda na zona rural de Goiatuba. E essa mulher que disse isso, que ele não aceitava que ela fizesse essa cirurgia, ou capitão? Não foi relatado a nós especificamente se era pela situação da cirurgia em específico. Eles não estavam juntos mais, pelo menos naqueles dias, e ela teria ido para buscar só essa roupa e retornar para fazer cirurgia, que seria essa semana. E aí foi quando ele a levou para outro lugar. Ele a ameaçou? Ele foi agressivo? Como que foi isso, capitão? Sim, ele tomou ela de refém, colocou ela em cárcere privado e foi para a região de Mata. A partir do momento que a polícia militar tomou conhecimento desse evento, deslocou imediatamente para essa localidade, equipes do 5º Batalhão, do 6º Regional de Tumbiara e equipes da CPE também, e já iniciaram as buscas. Essas buscas foram pela noite de quinta. Na manhã de sexta-feira, as equipes do Batalhão Rural intensificaram esses patrulhamentos, inclusive fazendo incursão a pé nas matas, nos canaviais, que eles são muito comuns na região, durante todo o dia, toda sexta-feira, até no início da noite, quando a equipe nossa conseguiu visualizar esse indivíduo com ela. Ele portava um facão, ela estava com uma corda, amarrada em uma corda, e quando a equipe tentou fazer a abordagem, ele entrou para o canaviário. Foi montado o circo, então, que durou toda a noite e madrugada, de sexta para sábado. No sábado de manhã, chegou a equipe do CP Cães, da Companhia de Policiamento com Cães, foi feito todo o rastreio na região, durante toda a manhã, na intenção de encontrá-los, não sendo encontrado até então. Mantivemos, as equipes do Batalhão Rural mantiveram essas incursões e patrulhamentos durante toda a tarde do sábado, sendo que no final da tarde do sábado, esse indivíduo e a mulher foram encontrados, a mulher com vida, apesar de muito desgastada fisicamente e psicologicamente, mas, graças a Deus, ao trabalho intenso aí, ela estava com vida. Esse indivíduo ainda teve resistência ativa durante a detenção, a prisão dele, mas foi contido pelos policiais. E a mulher foi imediatamente encaminhada ao hospital, estava num quadro de desidratação, afinal, três dias praticamente aí em mata, em lavouras de cana. No hospital, ela recebeu os atendimentos do indivíduo conduzido à delegacia, posteriormente ao presídio de Itumbiara. Ele foi autuado pelo cárcere privado, por ameaça e pela violência que ele cometeu contra essa mulher, todos os atendimentos baseados na lei Maria da Penha. A gente fica mais aliviado de saber que esse homem já está preso, então, capitão. E, claro, a gente aproveita essa oportunidade para parabenizar a equipe do senhor e todas as equipes envolvidas nessa operação, porque, como o capitão disse, eles vararam madrugada, tiveram reforços de outras equipes, equipes com cães que trabalharam durante toda a noite para encontrar o criminoso e a vítima. Que bom que foram encontrados, que bom que essa mulher já recebeu atendimento. E ele está preso e a gente espera que ele fique preso, né, capitão? É, o nosso maior receio era de não encontrá-la com vida, porque esse indivíduo, ele já tem passagem em São Paulo, ele já tinha um mandado de prisão pelo Estado de Minas Gerais, inclusive por estupro de vulnerável de uma criança de seis anos. Então, considerávamos um indivíduo de alta periculosidade, e foram seis equipes do Batalhão Rural em atuação constante. Destacar aí a ação integrada com o sexto regional, que a equipe da CPE, CPEcães e também as unidades de área, que no trabalho conjunto logrou isso. E, graças a tudo, está aí preso o criminoso e a vítima com vida junto aos seus familiares. Que bom, que bom, capitão. Obrigada pelas informações. Como o capitão disse, né, era um homem perigoso, não tinha nem que estar solto, mas estava solto, cometeu mais um crime e a gente espera que tenha sido o último, que agora ele não seja solto definitivamente. Obrigada e, mais uma vez, parabéns a todas as equipes envolvidas, viu? Boa semana, capitão. Obrigado, boa semana. Polícia Militar sempre à disposição.